Qual é essa conversa que vocês abordaram? Eu convidei o presidente, o Tarcísio também junto, para poder apresentar ao presidente Bolsonaro o nosso Smart Sampa, todo o contexto de segurança que a gente vai implantar na cidade, aquilo que a gente apresentou na coletiva mais cedo, e aproveitamos as almoçamos aqui. Sim, eu estou baindo, né, presidente? Sim, eu estou baindo e está aprendendo a me tratar bem, então, bebida eu estou baindo. Uma conversa só para apresentar para o presidente, para o Tarcísio, o Smart Sampa, e a gente almoçou só. E conversamos, por isso é nacional, municipal, estatual, algum desabafo, que é natural, e os projetos para o futuro. Presidente, quando o senhor fala desabafo, o que o senhor se refere exatamente? A tudo que você possa imaginar, igual na tua casa, com teu irmão, com teu pai, com tua esposa, com teus filhos, né, a gente fica muito à vontade para conversar. Já conversaram sobre eleições, eventual placeria? Não existe um contato nosso que não haja discussão sobre eleições. As eleições municipais, é lógico, interessa para todo mundo, os nossos partidos, estamos partidos diferentes, mas vamos estar, como conversaram com o Tarcísio, eu e o Tarcísio estaríamos juntos aqui em São Paulo, porque nós queremos o bem do município. Presidente, há ordens do senhor indicar integrantes da chapa do Prefeito, da reeleição, do vice? Eu abri para ele, não tem obrigação, vamos supor que a gente feche uma coisa, obrigatoriamente, tem que ser meu, o meu vice, é que tem que, esse vídeo tem que ser via, a cidade de São Paulo, pode ser de outro partido até, está assentado com o presidente do PM também, essa mesma questão. Ah, o vice é do Bolsonaro. Não, não é do Bolsonaro, o vice é nosso, a gente não pode impor um vice com um candidato, não é justo isso aí. Então, dessa forma, a gente está trabalhando. Ah, só foi, a ele já está fechando. Está quase fechado, está faltando pouco. Podemos dizer que nós 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 já não? Nós 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 nós. Então, o que falta para o sinal? A gente vai indo, vai conversando, vai... O que a gente vê também, abrindo o jogo aqui, lógico, às vezes um lançamento muito antecipado, você começa a levar tiros desnecessários, desgaste até o... último dia, então vamos deixar atrasar o máximo possível, porque até a escolha fica sendo melhor, da minha parte, da parte dele e do governador também. Presidente. Deixa eu ver uma coisa entre esses temas que o senhor falou, desabato. Presidente, como você já viu o evento do final de semana, o apoio do PT, a bolsa oficialização do local? Ah, normal, a gente já esperava isso. Acho que estão antecipando bastante, fazer já um evento oficial. Eu, por exemplo, estou aqui com o presidente Bolsonaro e o Tarcísio fazendo uma construção para eventualmente declarar o apoio mais próximo da eleição, como os outros partidos. Temos que já tem uma definição melhor. É normal, natural. Acho que vai ser uma boa eleição. A gente vai poder mostrar o que está fazendo pela cidade. Por isso que eu fiz questão de mostrar para o Tarcísio e para o presidente Bolsonaro o Smart Sampa, a questão de segurança. O presidente conhece bem dessa área, pude dar também algumas sugestões. E a eleição não é um candidato sozinho, né? São vários aí para disputar. É natural, a gente vai disputar. A gente vai ter as propostas dele, a gente vai ter a nossa. Tranquilo, a gente vai com o time bem forte aí para ganhar a eleição. Então, 17 piques, total 14 mil reais. E, às vezes, esse pique é um pequeno bolo que eu faço na minha gabinete lá. Ok? 14 mil reais total. Perfeito. E depois dessa declaração, ainda não oficial do presidente, o senhor, qual que é a posição? Eu acho que o presidente vai ter o momento dele, né? De definir quem será o candidato que ele vai apoiar. Eu acho que a gente está construindo uma boa proximidade. Acho que a gente não aceitaria vir aqui para poder apresentar para ele a gente almoçar se não tivesse simpatia, imagina. Ele tem cobrado bastante... Ninguém não manda flores para quem não ama. É. Ele tem perguntado bastante. É, a questão de imposto. Eu falei que eu reduzo o imposto. A questão de como é que está havendo segurança. Estou mostrando que estão fazendo segurança. Ele está num nível. Parece até que mora aqui em São Paulo, no nível de cobrança que está comigo. Mas tudo bem. É bom para a hora que ele tomar a decisão dele. Tomar uma decisão que toque ali o coração. e que seja uma decisão acertada. Só o Paulista, tá, pessoal? Deixa eu falar. Com esse dinheiro, você recadou.